O Vale do Paraíba registrou em agosto de 2024 o menor número de homicídios do ano com 15 assassinatos. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública, SSP. Esse número representa uma queda de 51,6%. O Coronel Alves, comandante do Policiamento do Interior 1, explica as ações da PM que contribuíram para a diminuição dos índices criminais. Os roubos caíram, assim como todos os outros indicadores criminais na nossa região. Como eu falei, uma da estratégia utilizada foi retirar das ruas aqueles marginais que estavam procurados pela justiça. Outra, nós tivemos apreensões e recordes também de armas de fogo que foram recolhidas. Mais de 500 armas de fogo recolhidas até o período de 30 de setembro. Muita prisão e apreensão de traficantes e entorpecentes. Lembrando que a droga é um grande carro-chefe de todos os outros delitos. Quando a gente retira da rua até agora 1,8 toneladas de entorpecentes, isso acaba refletindo também nos outros indicadores criminais que caíram na nossa região. Nós sabemos que a região do Vale do Paraíba é bastante visada na questão da violência e da criminalidade. Mas com a queda desses números, qual a projeção para os próximos meses, comandante? Vamos continuar trabalhando forte.